Estão presas em Igaratinga, em Minas, suspeitas de um homicídio no Paraná. Acompanhe. O carro usado no crime foi apreendido na casa onde os suspeitos estavam escondidos em Igaratinga. Os homens de 38 e 41 anos e a mulher de 40 estavam sendo procurados pela polícia do Paraná. Durante a operação conjunta de inteligência entre a Polícia Civil do Paraná, a PRF e a Polícia Militar de Minas Gerais, realizamos uma grande ação onde, com grandes forços dos policiais militares, logramos êxito em encontrar os três autores e prendê-los por homicídio ocorrido no Estado do Paraná no mês de janeiro de 2024. E essa troca de informações entre as polícias, nesse caso de Minas e do Paraná, são muito importantes, porque ajudam a resolver mais rápido o caso. Essas pessoas aí que haviam participado desse homicídio no Estado, estavam escondidas aqui em Minas, mas foram presas também pela polícia.